Opa, Naíba! Opa, Naíba! É esse primeiro campeão do Piauí, atua... Opa, Naíba! É esse primeiro campeão do Piauí, atua... Opa, Naíba! 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 É esse primeiro campeão do Piauí, atua... Opa, Naíba! 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 Dentro de campos será sempre campeão A banda de reverenos Com a bandeira de glória na mão Lutemos com a dor Pela vitória do... Eu sou o alto, sou o altoense Eu sou o alto de coração Eu toda a gana representando... Tem color que devemos a... A galera grita gol Nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeã Nasceu na década de 30 Album móvel Sasségui, que é o orgulho de nós sonhamos Eu sou o alto, sou o altoense Salve a terra que aos céus arrebatas Nossas almas nos nos repossus A esperança nos verdes das matas A saudade nas terras azuis E ao ir, terra querida Filha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor E ao ir, terra querida As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas várzeas e chapadas Eu canto de exaltação Destravando-te os campos distantes Na missão, no trabalho e da paz A aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos traz E ao ir, terra querida